Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Ítalo Ferreira na lista de marketing da GB Musical e tem aqui comigo hoje um lançamento da Sound Voice, que é o microfone duplo sem fio MM220SF que eu vou apresentar agora para vocês. Então algumas informações sobre o MM220SF. A primeira delas é que ele tem a transmissão via UHF, a segunda é que ele tem o alcance até de 50 metros e eu vou passar para vocês algumas dicas de utilização aqui e também ele vem com essa cápsula, com essa borrachinha que impede que o microfone role sobre mesas, sobre púlpitos, a base dele também é de metal, o que dá um peso mais agradável para o microfone. Ele tem um compartimento de pilhas aqui, então são duas pilhas, é importante ressaltar que sempre que for colocar essas pilhas, utilize as polaridades corretas para a boa utilização do microfone e eu vou mostrar aqui agora no detalhe o que aparece tanto no visor dele, quanto no visor do receptor. Então vamos começar pelo microfone, ele tem o botão ON OFF aqui, tem aqui também um indicador de bateria quando a bateria está fraca, essa luzinha vai acender, vou ligar ele. E aqui no visor a gente tem a informação aí da frequência, nível da bateria e intensidade do sinal. Rosqueando, essa parte de baixo dele aqui, tem as pilhas e tem o botão que faz a alteração das frequências. Então eu pressiono ele aqui, a frequência vai alterar também. Vamos passar agora para o receptor. Vou desligar o microfone para dar um outro exemplo para vocês. Falando agora do receptor, o corpo dele é todo em metal, ele tem o ajuste de volume independente, um para cada microfone, lembrando que os microfones eles são independentes. Tem aqui também o botão de ON OFF, tem o painel de LED que já mostra o funcionamento para vocês. Tem as duas antenas que devem ser utilizadas abertas em 45 graus. As saídas de microfone, XLR, a saída geral, P10 e a entrada de carga. E aqui, na parte da frente, no painel de LED, ele tem uma característica muito importante. Em alguns receptores, nós temos aí alguns problemas de som LED para indicar que está ligado, mas ele não, ele mostra informações reais mesmo. Liguei o microfone aqui, ele vai aparecer ali a conexão, está conectado. Quando eu falo próximo ao microfone, deixa eu pegar o receptor aqui, ele tem um indicador ali de voz, da intensidade do áudio que está entrando. E acima dessa intensidade, ele tem também do alcance do microfone. Como eu estou próximo aqui, ele não vai modular com essa faixa de baixo, mas ela modula também de acordo com a distância que você está do microfone. Agora vamos aos testes. Fazendo o teste aqui agora do nosso MM220SF, já conectei o cabo P10, que vem com o microfone na nossa mesma opção para fazer essa gravação, o áudio que vocês estão ouvindo aí é o da nossa câmera. E a partir de agora, vocês estão ouvindo o áudio direto do microfone, tá? Lembrando que ele é o HF, tem até 50 metros de alcance, tá certo? Comentem, compartilhem o nosso vídeo aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar que a gente vai responder. Inscrevam-se e ativem o sininho para mais notificações. Até o próximo vídeo. E aí Abertura